13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Estou aqui no Congresso, no 13º Congresso do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, e aproveitei para fazer o lançamento do meu livro sobre a vida de Luiz Carlos Prestes, que é um livro bilingue, está em espanhol e português, que é muito importante para a literatura do povo brasileiro conhecer o outro lado humano de quem foi Luiz Carlos Prestes. Participando desse Congresso, também fiz um pronunciamento onde concordo com o avanço das lutas nossas no Brasil e, principalmente, com a importância dos jovens brasileiros participarem, se organizarem e debaterem a situação do nosso país. Para o povo brasileiro, eu que já fiz uma trajetória de vida, eu acho que significa muito essa reunião junto com todos os membros e a juventude do Brasil, para que tomem decisões importantes e avancem na sua luta, que é um Brasil livre, democrático, livre e independente do imperialismo e das multinacionais que sempre se apoderam do nosso país para levar os lucros e deixar os lucros na rede. Está bom? 13º Congresso do PCdoB Para avançar nas mudanças